Igreja, vocês estão cansados? Vocês estão cansados? Nem eu. Então bora pra Jornal, bora o Senhor. Eu quero que você diga assim, eu consegui. Eu consegui vencer. Diga eu consegui. Eu consegui vencer. Diga pro Jornal do lado, eu consegui vencer. Diga pro Jornal de trás, eu consegui vencer. Diga pro Jornal do lado da igreja, eu consegui vencer. Se você conseguiu vencer, eu quero que você dê sua melhor palma. Como se dá um agradecimento ao Senhor. Diga o seu amor. Diga pro Jornal do lado da igreja, eu consegui vencer. Diga pro Jornal do lado da igreja, eu consegui vencer. Diga pro Jornal do lado da igreja, eu consegui vencer. Diga pro Jornal do lado da igreja, eu consegui vencer. Diga pro Jornal do lado da igreja, eu consegui vencer. Diga pro Jornal do lado da igreja, eu consegui vencer. Diga pro Jornal do lado da igreja, eu consegui vencer. A CIDADE NO BRASIL 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 Segundo mundo quando pede a minha cor, Ora como se entende o primeiro cuente e do segundo, Quem já fez o meu cavalinho sozor é Rodo, Amém. 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 Quantos agradecidos que vocês já venceram? Amém. Diga Lê. Diga Lê. Diga Lê. Diga Lê. Americi, Peridazio, Perpessoal, Infex É tudo. É tudo. Nós somos o patrônio do senhor. Fora a música do início. Faça a música do senhor. Obrigado. A música do senhor. 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 Esse meu garçom do senhor. Ele é incrível. Meu Deus é incrível. Incrível de louvor. Meu Deus é incrível. Incrível de louvor. Meu Deus é incrível. Incrível de louvor. Existem algumas lutas que a gente vence no louvor. Existem alguns conflitos que nós vencemos no louvor. Louvor ele trata a alma Aquele que é essa bem é tão bem. Louvor é a alma do coração. Louvor é o coração. Ele é meu pedido de louvor. Ele é meu pedido de louvor. Vamos louvar o senhor. Vamos louvar o senhor. Vamos sinrível. Música 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 Música